Olá meus amores bora para mais um vídeo aula que essa traminha linda de bonita espero que vocês gostem comente compartilhe para estar ajudando o canal então essa traminha é uma trama de pérola olho grego tá já tem dois modelinho no canal que eu fiz e agora a gente só para mim é fácil a besta tem vários modelos aí já né sendo que aqui a única coisa que eu fiz foi botar um olho grego tá bom que esse aqui é um pedido do cliente pedir para mim fazer na cor rosa tá eu tenho já mais são dois modelos diferente então assim deixe like e comentário para ajudar no canal eu usei aqui ó a pérola 8 a pérola 3 pérola 10 craquelada pérola 4 e o olho grego de número 08 e pérola 6 o nalho eu usei a 035 uma agulha da sua preferência alicate tá bom aí eu vendo as traminhas pronta vou estar deixando o link na descrição do vídeo e também o número tá que significa o mesmo o link e o o número é o mesmo eu mesma irei atender lourdes artesanato a única vendedora tá bom bora lá começar pronto tirei aqui aproximadamente 3 metros de nalho que é 3 braçadas também tá bom e assim gente não emende a linha por gentileza melhor não emendar porque dá para trabalhar muito bem assim tá peguei 4 pérola de número 8 vamos fazer ó a primeira laçada ó nozinho assim puxei agora mais um 1 e 2 e puxo mais um puxo firme passo aqui dentro para tá escondendo o nó desse jeito ó vou cortar o excesso e pronto ó e agora vou passar por dentro de todas as pérolas novamente e pronto agora já peguei mais três pérolas de número oito e aí eu viro seguro minha linha passo novamente por dentro de todas as pérolas e pronto seguro passo aqui passo aqui ó mais três pérolas de número oito e aí 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 agora já tô com quatro cabecinha de mim que vou fazer mais uma eu coloquei mais três e aí 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 agora eu tenho um dois três quatro cinco e passo aqui pronto a sequência agora mudou oito três dez três três e oito e aí e aí e aí e aí e aí eu passo por dentro de todas as pérolas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora eu vou continuar segurando minha linha aqui embaixo passo na oito passo na oito na três e na dez e aí coloquei na minha linha dois quatro cinco pérola craquelada com essa eu completo seis ó e aí e aí e aí Agora eu peguei um olho grego de número 10, tá, gente? Eu falei 8, mas não é 8, é 10, tá? É 10 pra encaixar aqui certinho. Então, eu passo pra lá, venho pra cá. Ó, puxo, seguro, passo aqui dentro. Pronto, ó, fiquei segurando assim pra segurar firme, tá? Tem quem pergunte, quem fala que eu estou com o dedo em cima, mas é pra segurar. Ó, puxo. Agora eu vou passar mais um fio, mais uma vez aqui dentro, ó. O mesmo passo a passo. Isso é pra garantir que a pérola aqui, ó, em cima, fica bem firme esse olho grego, tá? Puxo firme, mais uma vez, vou passar aqui, ó. Passo nessa lateral e puxo. Pronto. Ó, isso, gente, ó. Fica legal passar o fio duas vezes, porque não fica dançando esse olho aqui, tá? Aí, peguei agora quatro pérolas de número 3, vou passar por dentro de uma aqui da base, vou sair aqui em cima, ó, puxo. Prontinho, ó, tá feito esse. Agora eu vou passar nessas duas pérolas, pra fazer mais um. Ó, agora peguei mais quatro pérolas. Passo na 10. Já vou na próxima. Agora eu vou passar nas próximas pérolas. Pronto, agora, ó, essa sequência, ó. 3, 6, 3, 10, 3, 6 e 3. Pronto, agora, eu passei a primeira voltinha e a segunda, tá certo? Aí, agora, eu viro aqui pra facilitar o meu trabalho. Tá saindo da pérola 10. Vou passar na 3. Pronto, agora tenho quatro pérolas de número 3. Minha linha tá saindo dessa 3, vou na próxima, ó. Já passo na 10. Puxo. E agora, de novo, passo na pequena, puxo. Pronto, peguei mais quatro pérolinhas. Estou saindo dessa, vou na próxima, ó. Puxo. Pronto, veja que ficou as pérolas bem juntinhas. Porque quando a gente passa duas vezes, ela fica bem segura, ó, bem juntinha. Agora, eu vou pegar mais cinco pérolas craqueladas. Pronto, peguei as cinco pérolas. Minha linha tá saindo desse lado, vou nesse aqui. Seguro. É isso aqui, gente, ó. Sempre fazer as duas voltas completas. Todas as pérolas, vai ser nas grandes, nas pequenas. Vai ser porque tá esbarrando aqui, ó. Pronto, mais um olho grego de número 10. Estou segurando minha linha aqui, ó. Já vou passar aqui. Agora, puxo firme pra cá, ó. Pra se encaixar do lado aqui. Pronto, ó, firme. Agora, eu vou passar novamente por aqui por dentro, tá? Pra ficar duas vezes igual aqui, aí a pérola não fica virando. Pronto, agora repeti, ó. O passo a passo, mais uma vez. Tá vendo, ó? Bem fácil. Novamente, vou passar por dentro de todas as pérolas até sair aqui, ó. Do mesmo jeito. Pronto, agora eu continuo com ela viradinha. Passo aqui na pequena, ó. Puxo. Mais quatro, pequena. Pronto, tenho mais quatro, pequenininha. Estou saindo dessa, vou entrar na próxima. Opa. E já vou na 10. Agora, eu continuo nessas pérolas pequenas. Pronto, agora eu vou nas próximas aqui. Pronto. Pronto. Ai, quase que eu furo o meu dedo. Porque aqui é jeito, gente. Ó. Passei por dentro de todas as pérolas novamente. Passando a pérola 6. Na pequenininha. Saí na 10. Pronto. Agora, peguei mais cinco pérolas. Pronto. Passei novamente a voltinha completa. Agora, ó. Vou passar aqui, ó. Pronto. Aí, tô aqui, já com o olho grego. Ó. Desse jeito. Passo, puxo. Seguro. Passo aqui. Já passo aqui. Gente, vocês me perdoam que eu vou ter que tirar aqui, ó. Porque eu não tô fazendo o pé esquerdo. O esquerdo, eu já fiz. Eu tenho que fazer o direito. Tá? A gente vai no automático. E é até bom que ensine o direito para os clientes. É, para as meninas que estão aprendendo agora. Principalmente, essas que nunca fizeram. Às vezes, tem um pouco de dificuldade de fazer o pé direito. Que eu vou ter que virar pra cá e vai dar errado. Então, eu vou tirar aqui e já recomeço com vocês. Pronto, ó. Em vez de ficar pra lá. Vai dar uma diferença. Então, eu tenho, ó. Que passar mais uma pérola aqui. Ó. Passei uma e duas. Tá? Porque eu tô fazendo o direito. Pronto. Vou continuar com a minha trama aqui. Peguei mais um olho grego. Ó. E venho pra cá. Por incrível que pareça, o pé direito é o mais difícil de fazer. Agora, eu tô saindo com a minha linha aqui, ó. Vou passar aqui. Por isso que as YouTube, gente, as professoras nenhuma gostam de fazer assim, o pé direito. Porque acaba esquecendo na hora que tá ensinando e faz errado. Ó. Desse jeito. Eu vou passar aqui dentro duas vezes, tá? Pronto, ó. Agora aqui, o olho grego, ele ficou em pézinho. Tá vendo? Ele ficou diferente desse aqui. Esse aqui vem nessa sequência, a linha, ó. E aqui, ó. Ele vem subindo pra ficar certinho. Agora, eu vou pegar seis pérola de número quatro. Pronto, ó. Peguei seis pérola de número quatro. Viro assim, ó. Só pra facilitar o meu trabalho, tá? Eu passo aqui. Passo nessa daqui. Como sempre, eu gosto que minha trama fica bem firme. Vou passar novamente em todas as pérolas, ó. Pra ficar segura. E vou passar aqui, ó. Pronto. Aí, sempre eu puxo a firme. Passo nas pérolas pequenas. Até essa daqui, ó. E vou puxar. Pronto. O pé direito tá pra lá. Tá vendo aqui? Esse é o pé esquerdo. Aí, tem que ficar assim, ó. Desse jeito. Tá? Agora, eu vou fazer o restante da traminha pra cá. Pronto, ó. Agora, pra facilitar, vamos segurar assim, ó. Uma pérola três. Três pérola oito. E mais uma três aqui na ponta. Bem nesse sentido, ó. Pronto. Lembre-se que eu passei duas vezes. Pra ficar seguro. E agora, eu vou passar, ó. Vou sair aqui em cima, ó. Tô com ela pro lado avesso. Isso não vai afetar em nada, tá? Puxo. Pronto. Peguei mais três pérolas de número oito. Pronto. Agora, eu tô com duas cabecinhas de Mickey. Eu vou fazer mais oito. Pra completar dez. Puxo. Agora, eu vou seguir, tá? Porque a cabecinha de Mickey, a sequência é a mesma. E já volto. Pronto. Agora, eu tenho as dez cabecinhas de Mickey prontas. Tipo, a gente conta daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Então, aqui, ó. Já dei um nozinho aqui, tá, gente? Então, ó. Que eu esqueci, já dei um. Sem vocês. Pode começar já desde o comecinho, já. Ó. Vou fazer aqui a primeira laçadinha entre uma pérola e outra, tá? Finalizar minha trama. Nada de nozão feio. Essa linha 035 fica excelente. Tirei mais de três metros de nalho. Ó. Mais uma laçadinha. E ainda sobra nalho. Eu prefiro que sobra do que emendar, gente, ó. Um formigão aqui. Ó. Puxo. Ó. Passo novamente. Aí vou passando assim, gente. Nas laterais, ó. Até onde eu achar que minha trama ficou segura. Não tem nenhum perigo de arrebentar, tá bom? Ó. Desse jeito. Tá? Vou passar só mais uma. Não é nem necessário. Mas vou passar só... Mais uma. Só não dá pra fazer o nó aqui no meio, tá? Porque se você tentar fazer aqui, nunca fica legal. Opa. Vai folgar. Vai sempre acontecer alguma coisa e vai dar errado. Opa. Aí puxo. Aí vem a laçadinha aqui no meio, ó. Puxo. Opa. Deixa eu ver pra onde que virou a laçadinha, gente. Tipo, alicate aqui puxou. Então, me desconcertou aqui, sabe? Ó. Se eu fizer um nó aqui, vai dar errado. Porque ela vai laçar aqui, ó. A pérola que não deve. Então, ela tem que encaixar ali. Isso. Ó. Tá? E não ficou nenhum nó por aqui, ó. Então, vamos finalizar. Cortar aqui, ó. Bem juntinho, ó. Não ficou nem nada sobrando. Ó. Desse jeito. Eu espero que vocês gostem deste like e comentário. Gente, ela fica bem difícil de ficar virando aqui, tá? Tem que virar muito mesmo, ó. Porque ela fica bem amarradinha com dois fios. Aí ela fica bem segura, tá? E quando costurar no chinelo, ela não vai ficar virando, ficar feia saindo. Beijos e até o próximo vídeo aula.